A Assembleia Legislativa de Santa Catarina promoveu uma audiência pública para debater a poluição das praias, em especial das Baías Sul e Norte em Florianópolis. O debate foi realizado no Instituto Federal de Santa Catarina, no campus do Continente, na capital. A iniciativa foi do presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, deputado Marquito. Os relatórios de bauneabilidade do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina mostram que muitas praias localizadas nas Baías Sul e Norte estão impróprias para banho desde a década de 90. No ano passado, alguns pontos das praias de Guararema, Jardim Atlântico, Balneário e Matadouro permaneceram impróprios por 12 meses seguidos. Já as praias da Saudade, do Meio, Itaguaçu, das Palmeiras e Bom Abrigo ficam impróprias em média durante metade do ano. É muito preocupante a falta de bauneabilidade que se acometeu nesses últimos 30 anos aqui nas Baías Norte e Sul, nas praias do continente e da ilha dessas baías e que fica esse sentimento de que parece que não pode mais se recuperar, é um sentimento que a gente precisa tirar e dizer que com o monitoramento, com a avaliação, com políticas públicas e com infraestrutura é possível sim recuperar essa bauneabilidade e essa qualidade ambiental da região. Participaram do debate especialistas da área ambiental, moradores de bairros próximos às Baías Sul e Norte, trabalhadores que vivem da pesca e da maricultura e representantes de órgãos públicos responsáveis pela despoluição das praias e pela saúde da água do mar. O integrante do Fórum de Pescadores e Pescadoras das Baías Sul e Norte de Florianópolis, João José de Andrade, representa em torno de 3 mil trabalhadores e também faz parte do movimento SOS Baía Sul e do Conselho da Reserva Extrativista do Pirajubaé. Ele quer outra solução para a despoluição que não seja a instalação de um emissário terrestre no Saco dos Limões, conforme planejamento da CASAM. O emissário terrestre lançado na bala número 10 do Saco dos Limões, ele não prejudicaria só a Baía Sul ou Norte. Nós temos uma reserva extrativista do Pirajubaé, Resex, e ali nós temos bebigões, temos siri, temos diversas espécies de peixes que se criam ali, camarões, e não existe circulação de água ali, porque ela seria lançada a menos de um metro de profundidade. Então, ficaria uma lama podre, como nós já temos em alguns pontos de Florianópolis, da nossa ilha, é o caso lá de João Paulo, que lá acabou com a criaçãozinha de peixe camarão que tinha ali perto da praia, criou uma lamaçal, por causa do resíduo químico do tratamento do esgoto. A professora Alessandra Fonseca, coordenadora institucional do programa Ecoando Sustentabilidade, da Universidade Federal de Santa Catarina, concorda com o pescador. O Baião Canal, nós temos água entrando pelo sul e água entrando pelo norte, e essas águas se encontram. Como elas estão vindo em sentido oposto, essa velocidade, essa água, ela se anula e ali fica uma região de tombo, onde a água fica mais parada. Isso vai cair num lugar onde a água não se mistura, onde a água não sai dali. Então, aquela ideia de ter aquela região para dispersar, ou para que essa água flua para o mar, isso não vai acontecer. Uma população de aproximadamente um milhão e meio de habitantes vive no entorno das Baías Sul e Norte. Em pouco mais de 5 mil inspeções feitas pelo programa Se Liga na Rede, 70% das ligações de esgoto estavam irregulares. O superintendente regional da CASAM, o engenheiro civil Felipe Acioni Silva, afirmou que o projeto principal para tratar a bauneabilidade das praias é a ampliação da rede coletora de esgoto. De acordo com ele, a companhia está investindo quase um bilhão de reais em projetos distribuídos por vários bairros de Florianópolis e São José. Para o engenheiro, o grande desafio é a implantação de um emissário submarino, que a CASAM vê como inevitável para o futuro na ilha. Quanto ao emissário terrestre planejado para ser instalado no Saco dos Limões e que a comunidade não quer, ele afirma que o local ainda pode ser modificado, mas a tubulação deverá despejar efluentes em algum ponto. A CASAM, na verdade, ela se pauta nos estudos técnicos, né? Então, não foi conclusivo ainda porque o IMA solicitou mais estudos. Então, seria inapropriado eu dizer se a CASAM é a favor ou contra. A CASAM é a favor de lançar o emissário ou o efluente tratado que tem que ser lançado em algum lugar, né? Da forma adequada, conforme os estudos ambientais apresentarem. Um ponto que tem que ser levado em consideração. Em algum lugar, esse efluente tem que ser tratado e lançado. É melhor lançar ele tratado em algum local do que nunca tratar ele, como a gente vem conversando aí há 10 anos do sul da ilha, tentando lançar em algum local e nenhum local pode ser lançado. Nesses 10 anos, esse efluente todo, ele continua sendo gerado. Foram mais de três horas de debate. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente vai reunir todas as sugestões dos participantes e enviar aos órgãos responsáveis, em especial a Aresc, a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina. Entre as propostas estão o envolvimento da comunidade afetada nas discussões para a implantação de estações de tratamento de efluentes e uma atenção maior ao plano estadual de gerenciamento costeiro. O presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente quer que a audiência pública seja um estímulo para uma mobilização maior da comunidade pela despoluição das duas baías. É um passo inicial com o objetivo de, primeiro, ampliar a avaliação e análise de vulnerabilidade das praias, porque são poucos pontos aqui na região, trazer o sentimento de que é possível recuperar e restaurar essa área e também pensar em políticas públicas mais eficientes de tratamento de esgoto para a região. A comissão vai tratar diretamente com a Aresc, principalmente, e tratar com os órgãos responsáveis para sanar esses problemas e a gente recuperar essas áreas. Acesse o nosso site www.aresc.com.br Acesse o nosso site www.aresc.com.br Acesse o nosso site www.aresc.com.br